Nós somos um grupo de gente voluntária, somos todos voluntários, estamos aqui por gosto, de certa forma. Foi-me endereçado o convite, eu aceitei a minha função dentro do museu, é basicamente acompanhar grupos, nomeadamente escolas ou visitas escolares. Dá-me bastante prazer tentar passar às gerações mais novas, uma realidade que muitas vezes já não é delas, nem dos pais delas, mas eventualmente os avós delas. E nós temos uma grande estimação neste museu, que é um grande museu. Hoje o que me leva mais a ver o que temos cá dentro, muitas vezes a nível de visitas nós falamos sempre, esta foi a minha casa, foi aqui que eu aprendi alguma coisa. E hoje estamos a ensinar a alguém, que são as crianças que venham, e o que é que se chama isto, como é que se chama aquilo e nós vamos fazer daquilo que podemos. E é a minha missão neste museu. Eu tinha acabado de me reformar e, portanto, tinha algum tempo que podia disponibilizar para uma tarefa que eu acho nobre e acho muito útil, quer para mim pessoalmente, quer naturalmente para a instituição, porque também se eu não constituísse uma mais-valia para a instituição, que eu gostaria aqui com certeza. Eu, a par disto, eu tardiamente, aqui há alguns anos, matriculei-me na Universidade, num curso de Ciências da Informação e da Documentação, com foco em Arte e Património, e portanto tive o CES, ou cadeiras, como se diz, ligadas ao património, ligadas ao museu, e, portanto, digamos que foi uma forma também de juntar as duas coisas, ir aprendendo academicamente sobre as questões dos museus e também ter oportunidade de praticar, digamos assim, o que ia aprendendo também. E, portanto, isso motivou-me muito a continuar aqui e estou cá hoje para, de facto, continuar a colaborar com o museu. Este é um museu comunitário, porque é um museu em que, se assim se pode dizer assim, um marco de maior referência é relacionado com a agricultura, porque na altura a freguesia era agrícola, tirando duas ou três fábricas, que havia uma de cotolarias, uma de cortumes, e depois alguns negócios, mercearias, tabernas e pouco mais, o resto era tudo agrícola, era uma freguesia agrícola, portanto, museu de agricultura, mas o museu da comunidade, não é? E, portanto, eu destaco, se assim se pode dizer, alguns pormenores que têm a ver com a vivência da comunidade, os rasómetros, que hoje muita gente não sabe o que é, as máquinas de costura, que na altura era espetacular e hoje ninguém liga nenhum a isto, isto é tudo oferecido, tudo, tudo o que está aqui oferecido. E depois, um outro, os moinhos do Rio Senho, os moinhos que nós temos, ainda temos aqui na freguesia, dois ou três moinhos, três moinhos que estão a funcionar, e uma outra vertente, precisamente na área do desenvolvimento da comunidade, eu há um bocado falei no grupo folclórico, mas não posso deixar de olhar aqui para o lado e ver ali o mestre Júlio Gonçalves, acho que na altura o mestre Júlio Gonçalves foi ele que ensinou a rapaziada a tocar viola, a tocar cabaquinho, a tocar guitarra, e foi daí que nasceu o primeiro conjunto típico, Novo Mundo, que na altura tínhamos aqui, e daí nasceram, surgiram também, alguns daqueles que foram os tocadores de viola, e de cabaquinho, e de tambor, no grupo folclórico de fermentões. A importância de uma comunidade toda, nós estamos a falar do museu comunitário, aquela sala também reflete o espírito de uma comunidade. Um agricultor não vive sozinho, precisa de toda uma série de outras atividades para concluir e para levar a bom termo o seu trabalho. Temos o ferreiro, que eu dou muitas vezes o exemplo, que era um engenheiro mecânico do passado. Os ferreiros eram importantíssimos. Na Idade Média eram, se calhar, das profissões mais importantes, porque saía deles uma série de instrumentos que possibilitava que os outros trabalhassem. E depois temos o carpinteiro, o merceneiro. Mas eu tento focar, ou de certa forma, tento focar aqueles que eram mais relevantes e mais importantes, e dou um destaque especial ao ferreiro. Às vezes é difícil passar a mensagem, porque, como disse há um bocado, o tema não é assim muito atraente para grupos escolares, para pessoas mais novas. Nós tentámos. Há uma situação muito curiosa que eu faço, depende da faixa etária, quando chegámos à sala do linho, eu pergunto, é invariável, quem é que nos dá o linho? Lá vem da ovelha, não é? E o linho? E alguns dizem que vem da ovelha também, que vem do bode, que vem de muitos sítios. E depois para chegar aqui é uma planta. E se eles levarem, há determinados grupos, se levarem essa ideia, só daqui do Museu de Fermentões, acho que a visita já foi bem concluída, porque muitas das vezes são temas quase, são temas mesmo estranhos a determinadas faixas etárias. São tudo coisas que eu conheci no tempo, nos campos, e hoje estão aqui dentro. Destaque tudo que cá está dentro, tenho estimação por tudo. Há uma peça aqui que eu admiro, que ainda hoje pergunto, como é que foi possível? Que é aquela tulha que está ali, aberta, por dentro, que é, era um armazém dos cereais, em que tem uma portazinha em baixo, para tirar o milho, o centeio, aquilo que lá tinha dentro. Ora, isto, com certeza que era uma árvore. Ora, digam-me lá, que árvore era esta? As casas de povo na altura eram só para os trabalhadores rurais. E nós, quando queríamos a casa de povo, eram os trabalhadores rurais e o resto da comunidade. E aí, precisamente, com o resto da comunidade e os agricultores, que quando se cria a casa de povo, nós estávamos todos em articulação e todos em sintonia. Nessa altura, que nós, quando andávamos pelas casas dos labradores, tínhamos um grupo, aliás, estão os nomes lá embaixo, não é? Tínhamos um grupo que, ao sábado, nós íamos aos labradores explicar-lhes as vantagens que eles tinham em ser sócios da casa do povo das taipas. Isso era um pretexto extraordinário para beber uns copos, que era o que a rapaziada também queria, não é? Comer broa, salpicão, presunto, aquilo era uma maravilha. E trazemos... E começámos a ver que muitos dos agricultores já tinham, nos jair dos jú, ou tinham coisa, uma série de peças que era para ir para estar fora, era para ir para o lume. E é nessa altura que nós começámos a pedir-lhes, ah, não deixe isto fora, deixe-nos roubar isto para fazermos uma exposição, a gente, coisa e tal, ah, eles riam-se, ah, levam-lhe a coisa e tal. E começámos então a trazer muitas das peças que estão aqui. E, quando foi o dia, depois de criar a casa do povo, isto é, antes de criar a casa do povo, ali por 73, mais ou menos, 1973, quando se criou a casa do povo, nós tínhamos essas peças, algumas, que nós fomos trazendo, aí guardadas, e decidimos então criar o dia da casa do povo, que é sempre, e que se mantém, há 41 ou 42 anos, mantém-se, no, que é, é no sábado que antecede o primeiro domingo de setembro. Nessa festa do agricultor, há a parte, a parte do, que tem a ver com os agricultores, feira de gado, corrida de cavalos, essa coisa toda, e fizemos então a primeira exposição de alfaias agrícolas, aqui, fizemos-la precisamente no, em setembro, acho que aí no, aí por meados de setembro, na altura, ainda não tínhamos assentado bem uma série de coisas, e os agricultores, e que abrimos essa exposição, na primeira sala, lá em baixo, onde está a sala do artesão, que era a escola, aqui, portanto, fizemos lá a primeira exposição e aquilo foi uma festa, porque os agricultores começaram a ver que as peças que iam deitar ao lume, que afinal de contas que tinham algum valor, não é? A partir daí, todos os dias, ah, eu tenho em casa isto, eu tenho em casa aquilo, e começaram-nos a trazer mais peças, e nós começámos a guardar, no ano seguinte, segundo a exposição, já o dobro de peças, pronto, até que, como disse o Plinário a bocado, e bem, em 1983, isto já tinha ficado vago, porque a Câmara tinha, entretanto, construído o edifício onde agora é a escola, ali, e a Junta de Freguesia, na altura, a Assembleia de Freguesia, a Junta de Freguesia, num acordo com a Câmara e com a Casa do Povo, cederam neste edifício para instalar aqui o museu. Legenda Adriana Zanotto, a Jovem Panu, a Jovem Panu, a Jovem Panu, Obrigado.